Então, hoje a gente está aqui para mais uma dica, né? Para o pessoal que não sabe mexer muito ainda com a informática, eu como um técnico de informática, eu tenho essa necessidade de passar conhecimento adiante. Então, a gente está aqui com o Instagram, deu para filmar aí. Então, a gente vai ensinar como marcar pessoas. Vai, Salyan. Vai, Salyan. Vai, Salyan. Beleza? De novo. O pessoal não deve ter pego ainda, mas é assim, ó. É sério. Assim. Beleza? Você pode fazer uma cara mais brava, assim, ó. Beleza? Valeu, gente. E aí